E pra sua sorte, olha só, a Sobravis trabalha com box pra banheiros, tá? O Marcos aqui decidiu repetir a promoção. Gente, promoção com preço legal e muito bom gosto que eles têm. Pra você ter uma ideia, esse aqui é um box de canto, tá? Esse é um box em vidro verde, blindex, classic. 8 milímetros. 80 por 80? 4 de 102 reais. 4 de 102, você tá facilitando bem o pagamento também, né? Fazendo em 4 vezes pra você. Agora olha só que bonito esse box também, que é pra banheira esse, né? Jato de areia, fazemos qualquer trabalho nesse sentido. Olha que bonito, gente. Agora aqui tem esse outro também, que é um box em vidro blindex, classic. 8 milímetros, 1 por 1,90, quanto? 4 de 67 reais. 4 de 67 reais. Vamos passar pra esse outro aqui também, que tem um preço bem legal. É um box em vidro blindex, classic fumê, 8 milímetros, 80 por 1,90 é a metragem dele. E o preço dele? 4 de 56 reais. Puxa, você tá com preço legal mesmo, hein? É o melhor preço do mercado. Olha só, tem que vir pra conferir. Agora esse tampão, fala pra gente dele. É um tampo de cristal 16 milímetros. A promoção é um tampo de 1,80 por 80. Ele é bisotado. Bisotado. 4 parcelas, 3 parcelas de 147 reais. Gente, 3 de 147. Tem que correr pra cá. Agora eles trabalham também com as portas sanfonadas, que são super práticas, né? Pra separar ambientes. É economia de espaço, né? Economia de espaço. Essa aqui, por exemplo, tá saindo quanto? É 3 de 29 reais. É uma porta de PVC, 3 cores, tamanho 80 por 2,10. 3? De 29. De 29 reais. Gente, não dá pra perder. Eles estão facilitando o pagamento. O endereço daqui é? Aqui é Avenida Interlagos, 2225, loja 173A, Shopping Interlar. Telefone é 564-0046. Tem a loja de Pirituba também. Telefone de lá? 834-2777. Então é isso. Vem deixar o seu banheiro bonitão aqui.